Música Eu pego um rodo e esfrego todo o chão A roupa que eu lavo ninguém faz igual a mim Mas nem com tudo isso o dinheiro nunca dá E vendo o espetinho pra poder me sustentar Carne de boi tá cara demais Mas a de gato me rende bem mais Querem mais, querem mais O espetinho foi papai que fez O preço não tá salgado Querem mais, querem mais O espetinho foi papai que fez De pura carne e de gato Papai, papai, quem fez? Papai, foi quem fez? Papai, papai, quem fez? Papai, foi quem fez? Pra ganhar mais fez uma barraca no Piauí Eu vendo até banana mesmo junto com o piqui Só que todo mundo quer comer uma refeição E aí os gatos todos logo vão pro espetão Carne de boi, dá cara demais Mas a de gato me rende bem mais Querem mais, querem mais O espetinho foi papai que fez De pura carne e de gato Querem mais, querem mais O espetinho foi papai que fez Só não vem do fiado Papai, papai, foi quem fez? Papai, foi quem fez? Papai, papai, foi quem fez? Papai, foi quem fez? Não tem de boi, não tem frango Isso é óbvio, mas tem de gato, de cachorro Papagaio, periquito, tem até um coelho E você come o espetinho, ainda ganha uma dose Mas me faça uma promessa E não chama azul ou nós Querem mais, querem mais O espetinho foi papai que fez? De pura carne e de gato Querem mais, querem mais O espetinho foi papai que fez? Só não tem confiado Querem mais, querem mais O Espetinho foi papai que fez Tipo o buracá, e de gato Querem mais, querem mais O Espetinho foi papai que fez Só não tem confiado Papai, foi quem fez, papai, foi quem fez Papai, foi quem fez, papai, foi quem fez Tipo o buracá, e de gato Papai foi quem fez, papai foi quem fez Só o meu tempo viado Papai foi quem fez, papai foi quem fez Só o pacacão Papai foi quem fez, papai foi quem fez Só o pacacão Papai foi quem fez, papai foi quem fez Só o pacacão Papai foi quem fez, papai foi quem fez Papacatão Papapai foi quem fez, papai foi quem fez Papacatão